Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cãibras. Quem é que nunca sentiu uma cãibra na vida, tá? O local mais comumente acometido pelas cãibras são as pernas. Mas você pode ter cãibra por vários lugares do seu corpo, porque afinal de contas os seus músculos, na maioria das vezes por estarem cansados, existem outros motivos que eu vou falar nesse vídeo também, começa a dar cãibra. Você acorda, quem sabe, lá no meio da noite, aquele sono maravilhoso, você acorda com cãibra. E quando aquele negócio fica forte, é complicado. Dá raiva, dá vontade de sair correndo, mas não tem jeito e a coisa fica feia. Cãibra pode acontecer por vários motivos. Um dos motivos é quando você começa a fazer uma dieta mais restrita em carboidrato. Bem restrita em carboidrato, como uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Isso pode acontecer, é um dos efeitos colaterais. Mas calma, não precisa ficar com medo de fazer uma dieta cetogênica. É só você seguir os passos, tá? Mas isso não acontece só com a dieta, não. Isso acontece em várias pessoas. Um dos motivos, já pra adiantar pra você aqui, é pessoa que toma a medicação diurética. O diurético, ele faz você eliminar muitos líquidos, inclusive sódio, potássio, magnésio. Magnésio, né? Que são os eletrólitos mais importantes na questão que eu tô acabando de falar pra vocês. Ou seja, falando aqui rapidinho, eu já disse aí três coisas importantes. Então vamos lá, olha só, os motivos pelos quais pode ser deficiência de magnésio, que é um eletrólito, faz você sentir câimbras, deficiência de potássio, né? Quem sabe o seu potássio tá em baixa, porque o potássio é um dos eletrólitos que a gente mais precisa no corpo, que a gente deve consumir em maior quantidade. E também o sódio, por exemplo, se você estiver tomando medicação diurética, você vai eliminar esses eletrólitos que eu acabei de falar, todos eles você vai eliminar. Ah, mas tem que eliminar o sódio, porque muitas pessoas têm pressão alta, têm problemas com inchaço nas pernas, em edemas em outros lugares, aí tem que eliminar o sódio, por isso a medicação diurética. É, mas junto com o sódio vai embora os outros eletrólitos também. Por isso, interessante, potássio e magnésio. Muitas pessoas têm problema de pressão arterial por falta de magnésio e também de potássio. Daí o médico, o que ele faz? Ele dá um remédio pra pressão alta, mas não dá magnésio e nem potássio, que o seu corpo realmente precisa e que tá aí no seu corpo há milhares de anos. Cãibra geralmente se dá quando você faz exercícios atenuantes, exercícios muito, digamos que pesados, pessoal da academia, isso pode desencadear cãibras, outra coisa que pode desencadear cãibras sem seu exercício na academia é você trabalhar no serviço pesado, ou seja, o seu corpo entra em exaustão muscular, fadiga muscular por trabalhar demais e você pode ter cãibras, tá? Viajar por muito tempo, ficar sentado por muito tempo, não precisa ser só viajar, ficar sentado por muito tempo. Na verdade, ficar em uma posição por muito tempo, porque muita gente fica em pé o tempo todo, quase que o dia todo, caso, por exemplo, dos guardas noturnos, diurnos, vigias de banco e essa coisa toda. Mas geralmente quem fica assentado muito tempo, por causa da perna ficar encuruvada, essa pessoa tende a ter cãibras também. O álcool, ele pode gerar cãibras, principalmente o vinho, tá? Então é interessante ficar de olho nessa coisa daí. Geralmente você resolve cãibras em uma dieta cetogênica, acrescentando magnésio, potássio e sal. O sal é importante em uma dieta cetogênica, principalmente quando você está começando a dieta. Falar em dieta cetogênica, se você quiser adquirir o meu livro digital sobre dieta cetogênica, como você emagrecer e resolver alguns problemas de saúde, você pode fazer isso aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? A desidratação também é uma causa comum de você ter cãibras, não por causa do diurético, tá? Mas muitas pessoas não bebem água suficiente, principalmente as pessoas mais idosas. Então a desidratação, ela também causa cãibras. Além disso, a super hidratação. Poxa, mas a desidratação e a super hidratação, sim, senhores, tem muita gente que bebe muita água. Tem gente que bebe pouca água e tem gente que bebe muita água. Aí quando você bebe muita água, você vai eliminar mais eletrólitos também. Então isso é um problema também, que deve ser olhado, que deve ser investigado. Então, as causas possíveis de cãibra, eu já disse pra você, e em caso de cãibra, se você estiver passando por isso, de repente seja interessante você olhar em tudo isso que eu falei aqui, principalmente nos eletrólitos, tá? Na ingestão de eletrólitos, como potássio, magnésio e sal. No caso de quem tem pressão arterial alta, aí não é aconselhável você tomar sal, mas pra quem tem uma dieta restrita em carboidratos, isso deve ser pensado, sim. Como eu falei aqui sobre dieta e eletrólitos, esses são assuntos muito pertinentes. A dietoterapia está dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e os eletrólitos, que são os minerais, eles também estão dentro de uma disciplina chamada terapia ortomolecular, onde você vai estudar todos os nutrientes importantes para o seu corpo e como usar os nutrientes em doses elevadas para você melhorar condições patológicas, ou seja, doença no seu corpo. Existem muitas doenças que podem ser tratadas com nutrientes, vitaminas, minerais e algumas plantas medicinais que vão entrar na jogada por causa do seu complexo fitoquímico. Todas essas disciplinas estão dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender também outras disciplinas, que são terapias alternativas complementares. São mais de 20 disciplinas. É como se você fizesse 20 cursos em um, numa duração de dois anos. No final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia, ela está dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, que é o CBO, ou seja, você pode trabalhar sendo um profissional da área natural, que é o naturopata. Nada vai te impedir estar dentro da legislação brasileira. Assim como profissões como advogado, como pedredo, como marcineiro. Tudo isso são profissões que existem no Brasil. Você pode trabalhar tendo o conhecimento necessário para isso. Então o curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, curso de naturopatia, vem trazendo mais uma profissão para o seu currículo acadêmico, tá? Esse curso é um curso de extensão acadêmica, e você pode fazer também o curso com titulação de PHD, ou seja, doutor em naturopatia. Essa titulação de doutor em naturopatia é muito importante. Eu quero frisar que o curso de doutorado em naturopatia, você vai ter o título. Esse título é muito interessante e muito importante para um profissional. Agora, você pode fazer o curso de extensão acadêmica também. Os dois são cursos de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você não precisa ter nenhuma formação acadêmica de nível superior, tá? Para você fazer o curso. É um curso de extensão acadêmica, e você pode ingressar nesse curso. As aulas são totalmente online. Você vai usar o seu computador, seu tablet, seu smartphone, aí da sua casa. Não vai precisar nem sair aí do seu home office para você fazer o seu curso. O mais interessante é que as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que o professor está transmitindo. Ou seja, tempo real para você conversar com o seu professor, tirar as suas dúvidas, e também bater papo aí, tirar dúvidas, resolver questões juntamente com seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você quer se tornar um profissional da área da saúde natural com conhecimento e aplicar o conhecimento na vida real, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Ou você pode ligar para o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai esclarecer você. Mas aproveita que a gente está no comecinho do ano. Começa logo esse curso. Daqui a dois anos, você vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo ajudar as pessoas a minimizar os efeitos nocivos que a gente tem no nosso dia a dia por causa de uma má alimentação e muitas coisas que a gente faz errada, tá? O mais importante é você aprender e colocar isso em prática em você mesmo, na sua família. Você vai ver que vai funcionar, você vai tomar gosto pela coisa e você vai querer trabalhar somente na área das terapias naturais. e você vai ter mais uma profissão no seu currículo.